MÚSICA Qual é a careca que mais bate na banda? Maltinho! Aqui quando chega todas descomanda Maltinho! Aqui tá tirando o sossego das antigas Maltinho! Que tá fazendo cobre virarem lombrigas Maltinho! 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 Maltinho não brinca! Vota isso por bicho! Ao invés de estarem contra mim Vocês deveriam me agradecer Acordei o Kuduro Femenino Hoje comando por merecer Tavam todas no lamento Depois da ornaçaram o antipala Todas mudaram o trajeto Agora estão no Kuduro Bruto Só não curto porque vem com o uso Eu canto bem tudo é puto puto Quês quer comigo disputo? Não vais responder a tuas netas? Cornetas nunca dispuso Quando aqui mesmo eu parti da Tuga Fui esconder com a espada do Batuba Che Samara tá vi Corre Sangue quente nessas leias Escorre Vocês me morram Já não posso mais sair da férias Kuduru morre Então quando eu digo que sou xerife Não contraria aceita patife Se feito de hoje todas bifam todas Fui no Nelson me seguiram todas Sem saber vós chega em minha bola Essas todas vossas músicas São remix do antimola E hoje que vai ser a quitaba Como tudo que faço copiam Agora também faço uma ramba Qual é a careca que mais bate na banda? Maldir Aqui quando chega todas descomandam Maldir Aqui tá tirando o sossego das antigas Maldir Que tá facer cober, virar e não brigar Maldir 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 Chibóia Maldir Maldir Chibóia Maldir 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 O Maldir Maldir Obrigado.